Começa hoje dia 7 e vai até o dia 25 a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Estamos aqui com a Janaína que ela vem trazer para nós mais informações sobre como que está acontecendo essa campanha, Janaína. Nós estamos nas salas de vacina 9 Estrela, Policlínica Cidade Alta e Centro-Norte. Nós estamos fazendo a vacina contra o sarampo. É uma doença grave, já matou muitas pessoas no Brasil. A Rondônia ainda está livre do problema de saúde, mas nós não queremos que a doença chegue e possa matar alguma criança ou adulto. Então nós pedimos, fazemos esse apelo para que as pessoas levem os cartões de vacina da família. A campanha esse mês é voltada para crianças menores de 5 anos. Mas o que é importante? Pessoas até 29 anos precisam ter duas doses de vacina contra o sarampo e de 30 a 49, pelo menos uma dose de vacina contra o sarampo. Então é importante que os pais, quando levam essas crianças para conferir o cartão, ou com os vacinadores, enfermeiros, agentes de saúde, ele leve também da família para que possa proteger toda a família. No dia 19 de outubro, nós estaremos em todas as unidades básicas de saúde, todos os postos, fazendo vacina. Será num sábado, então a partir de 7h30 até 5h da tarde. Nós já iniciamos o trabalho nas escolas com crianças menores de 5 anos para a conferência desses cartões. E tem sido uma boa, nós estamos conferindo, uma boa adesão dos pais, levando pelo compromisso. E agora nós estamos precisando também vacinar adolescentes e adultos. Então assim, toda a família é importante que qualquer dúvida leve o cartão de vacina para ser feita a conferência.